Fala galera, eu, eu e ele mano, a gente é aí galera, pra mais um vídeo galera, então hoje eu vou pedir pra vocês, galera, pra vocês já deixarem seu like lá, mano, deixa a mão do seu like cara, porque hoje a gente é uma civilização inteira, muito top, só, então galera, já deixa seu like mano, porque hoje, cara, nesse exato domingo, esse exato domingo do aniversário, então, pra vocês não estar presente, começando a comprar um real, tipo, um real blog, essas coisas, deixa pra gente, se inscreve no canal, deixa seu like, beleza, porque é o meu aniversário, então faz isso, não pro canal, mas por mim, mas tudo e faz isso por mim, entendeu, porque se você gosta de mim, se você gosta dos vídeos, se é pra deixar, beleza, então, por favor, se inscreve no canal e vamos começar, se está aqui, help, help, na ilha, e aqui eu estou desolado o jogo, né mano, o básico, basicão, olha que top, que topzera, que top, nossa, que top, cara, tipo, eu sou tipo deus, estou brincando, olha, não pode brincar com essas coisas, olha que mega topzom, mano, que mega topzom, cara, muito top, mas tipo, os controles, tá meio ruim, mas tudo bem, olha que top, que ficou, completo, tá, ah, é pra limpar, é pra limpar, até tipo, é tipo, não fosse, areia, esse aqui, né, a gente tem que limpar, é, tá limpando, limpa, 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 os caras, os caras, os caras, os caras, eles estão presos, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou um cara legal, os caras, eles estão fazendo um jogo, né, eu sou um jogador legal, no caso, complete, eu tenho que atrair o negócio pra cá eu foquei os cara aí foi oi amigos já porque não deixa tirasse que ele tem que ter um lado para os caras nadarem com essa parte aqui eu tenho que abrir um espaço os caras sabe que sou eu ai foi pra cá eu tenho que entendi maluco com as coisas subirem de vim pra cá oi que ele ficou fazendo um monte de gente além de um legal que sabe que me feia eu posso fazer o piscar tá Tá. Your forest To kiss the pen Help. Tá aqui que você quer. E o fúster é minha. Clica aqui então. Vem pra cá minha filha. Aqui olha, os dois pra cá. Você vem pra cá. Você não tá querendo vir pra cá? Vem pra cá minha filha. Filha. Followers. Isso. Ah, a gente tem que fazer. Aí. Finalmente. Ah, legal. Eu tenho que abrir caminhos pra eles. Me liga aqui. Vocês são pulgados, né meus filhos? Ai, vem pra isso aí. Aqui. Ah, tem que abrir um pouco. Ah, tem que abrir um pouco. Como assim. Mas no que seus. Seus. Seus sem trabalhos. Vou fazer o que ele cara caindo. Vocês querem fazer o que mano? Vocês querem fazer o que seus. Põe um monte aqui. Não sei o que. Caraca. Eles vão chegar. Caraca. Vocês vão chegar. Eu quero trabalhar. Chegaram na vila. Na ilha no caso, né. Caraca mano. Que legal mano. Chegaram na vila. Os dois pombinhos. Chamaram de pombinha. Pombinho. O louco que top. O louco que. Ainda dá pra vir pra cá. Que legal. Mas ninguém vai querer. Tá aí o negócio aqui mano. Eu não posso fazer isso. Tem que começar a civilação meus amigos. Como. Começa aqui quebrando. Clica aqui. Cliquei. Ah. Tá. Começa a atrapalhar. Tipo. Mas só com uma vila de um construtor. E umas meninas aí. Daí são dois construtor aqui. Essa é mais rápida. Aí. Foi. Dá pra dois morar aqui. Dá pra fazer o pregoide. Tem a bromina aí. Tá. Eu vou criar mais um. Mais um negócio. Tipo. O caso acontece aí. Tipo. A casa de construtor. Né mano. Agora. King. Tá. Você também pode sair. Pode sair. Se você quiser. Só se você sair. Certo. Comprei. 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 Beleza. Tá. O cara vai sair Estou dormindo Iluminou Agora eu vou sair Vamos sair Não entendi aqui Como é essa civilização? Caraca Sumiu Então é só clicar aqui Eu sei que é pra criar um plot Mas como que a gente faz essa porcaria de plot? Agora eu vou fazer um plot Ocicult Fun Info Sai daí seus Caraca Vou tirar Vamos limitar o plot Limitar o plot Deixa eu ver Ele está falando Pelo menos Fundiço Não é isso O cara Ah tá Vou colocar aqui Vai seus consultores Construam essa coisa Tem que falar uma coisa Em frente do outro Ah não É a mesma coisa Completa 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 Em frente do outro Alguém uns b ieri Vamos lá. Vamos lá. Doze minutos e... Passa, mano. Três minutos quase de vídeo, galera. Então, mano, eu vou... Caraca, pessoal, vou grudir isso aqui rápido, mano. Porque... Galera, se inscreve no canal, deixa o seu like, mano. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. E fica aí, mano, se você quiser mais, cara. Eu vou postar, mas então fica aí, né? Valeu e fui. Tchau, pessoal.